Sim, a... Você tá... Ele não tá assim... Uma belezinha com essa... Ela tá muito bonitinho, Pepito. Tá frio? É que tá mais quentinho. É sapatinho de amarrar, é botinha? É botinha, ó. É botinha. Vai que grata. Tão bonita. Aí eu fiz bolinhas na meia. Então, eu olhei e falei... Sabe quando a mãe arruma, põe bem bonitinho, amarra, fala, vai, agora que você tá pronto? Tá muito bonitinho, Pepito. Tá mesmo, Pepito. Tô agradecido. Muito diferente das pantufas que eu vi você usando. Eu amei aquela foto. Ai, você gostou? Gente, hoje... Quer água? Quer água, Silvia? Não pode descer. Daqui a pouco, daqui a pouco, Julio cai. Eu hoje estava com muito frio, 7 graus. Quem não, né? Quem não. É, você viu lá, que você falou agora no meu Instagram, eu tava de pijama, roupão, toco. Hoje eu esqueci da minha mantinha, minha mantinha foi confiscada por uma amiga, amiga. É. Lá, aquela que mora com o meu sobrinho. Ficou confiscada pra lavar. Ah, bom. Porque eu falei, imagina, quem fez essa maldade de tirar com a senhora? Com a senhora. Com a senhora. Com a senhora. Que eu não oujo 0,9. Que mora com o meu sobrinho. Ficou pra lavar. Pode ser que essa senhora... Qual, eu? É. Tem um desafio? É, o diretor já mandou. Tem um desafio. Falou que vai maltratar a gente. Boa. Vai matar a gente pra pensar. É. Essa senhora com cara de boazinha, só de cara ela é boazinha. Por que que ela fez? Vai fazer um desafio pra gente. Vou fazer um desafio. Pra gente? Vou fazer um desafio, Sergina. Não vou judiar. Falou duas vezes. Não vou judiar. Deve entender. É, é. Atrapalhou, atrapalhou. Não vou judiar. Não vou... E o que que você vai fazer? Maltratar. Maltratar. E o que que você vai fazer? Eu vou fazer um desafio. Achei que eu tinha entendido errado. Olha, que nem o Flávio Cavalcante. Serlina, minha amiga. Pepito, meu amigo. De quem é essa voz? Vocês conhecem. Eu sei. Eu amo essa música. Amo. Ai, nem o coração. Quem é? Deixa eu ser novo e um pouco mais. Já passou no Fantástico. Não sei. E eu sei porque um dos filmes que o meu ex-fecho é da Escada Mintz e é isso de trilha nos créditos. Quando aparece para o pé, aí aparece a música e depois... Que bonitinho. Você me nariz, está na novela. Ah, não sei. Ele falou, me bloqueou. É uma crise. Desculpa, minha amiga. Não, não, não. Não, porque ele já sabe. Estou te ajudando. Não, nós somos um time. Ah, é? É uma crise. Então, se ele acertar, você acertou também. Ah, então. É isso no clipe. O quê? Ela está na montanha-russa no clipe, que passava no Fantástico. Ela está na novela, ela tem um nome só forte, assim. E se, no lugar de eu dizer o nome e a Regina adivinhar, e se a gente passar o clipe, eu não sei se a Regina reconhece. Só que, diretor, vê bem, porque pode aparecer o nome dela no começo, você tem que pular a parte que aparece o nome dela no começo do clipe, que é fantástico. Está na novela, eu não assisto mais novela. Que novela? Na que, do Imperador, lá, do Comendador. Ah, do Comendador. É, também não. E ela também estava naquela do bolo, da... Maria do Pedaço. Maria do Pedaço? Maria do Pedaço? Não, era a dona do Pedaço. A dona do Pedaço. É Maria do Bairro e dona do Pedaço. A dona do Pedaço está baixinha. Você está falando... Está baixinho o meu também, mas a gente está separando o trecho. Separou, né, diretor? Ah, vamos ver. Está ok. Maria do Pedaço é o mais. Maria do Pedaço. A dona do Pedaço. Olha lá. O pior é que eu acho que eu lembro do clipe, você acredita? Aí botaram o nome lá em cima. Ah, agora eu vi. Agora eu vi. Eu não ia reconhecer a voz. Eu também. E essa imagem, vamos combinar que... Você também não ia reconhecer, né? Elis Angela Turma. Elis, maravilhosa. Mas não é montanha-russa, é aquele... É chapéu mexicano. Chapéu mexicano, acho. É, que é muito importante. É, me merecer a montanha-russa, mas não é. Várias coisas. Tem fantasma. É. Ai, que linda. Acho que linda. É tipo aquele centopeia, assim, né? Centopeia. Centopeia. Eu adorava. Acho que era os 80, né? Que linda. Ai, Pepito, você sabe. Mas não, tem coincidência. Tem coincidência. Gente, Elis Angela começou mesmo como cantora, ela bombava como cantora. Claro que ela foi apresentadora de programa Infantil, se não me engano, Vila Sésamo. Mas já a carreira de atriz é meio um pós dela, que ela só é atriz hoje. Mas ela era cantora, bombava. Que legal. Tem isso nas pistas, gente. Bombava. Ai, eu lembro dessa música, porque essa música foi muito no meu cotidiano. É. Porque eu ouvi essa música no YouTube. É. Eu gosto de música de cigarro, né? Eu vivo ouvindo banda Metro, Rich e tal. Eu ouvia essa música no... muito. Ai, meu ex ficou meio obcecado com ela, tudo que eu falava. E pôs na trilha. Ai, pôs na trilha do filme, do filme lá com a Sandy e o Tony Fagundes. E aí, foi atrás dela pra saber, foi atrás de direitos, foi todo um corre pra conseguir os direitos dessa música. Ai, que linda. Olha que linda que ela era. Que linda. Perfeito, você acha que a partir do momento que você escuta essas músicas... Pertinho de você. Lembra que a Elisângela começou como cantora, você é cringe? Gringe? Cringe. Cringe, você é? Cringe, cringe, cringe. Você é cringe? Não, eu sou Tchung agora, já mudou de cringe pra Tchung. Agora, se a pessoa aparece de roupão, de banho, apresentando o programa, é cringe, Serlina. Será? Não sei. Ah, minha filha, eu não sei. Hoje eu fui numa audiência testemunhar em favor de um amigo, virtualmente. Ah, por isso que você tá assim bonitinha? Ah, não, virtualmente. Ah, não, foi virtualmente, amiga. Eu tava com aquele pijama da foto do meu Instagram, o roupão, e aí eu só botei o casaco em cima e fechei. Pronto. Fiquei assim. Fingindo que tava elegante, mas tava tudo lascado. Tudo gostoso. Tudo bonitinho embaixo. É, eu ia falar com a palavra. E essa pessoa tava toda bonitinha em cima. Na Maria, turma. Na crente. Eu apareceu de roupão pra apresentar o mais você. Olha, é hora que eu olhei assim, falei, Será que é um roupão? Olha lá. É um roupão? É um roupão, olha aí. É um roupão, amiga. Segundo a turma da telinha, a Ana Maria surpreendeu seu público. Olha. Hoje, a apresentadora apareceu com um casaco de lã muito bem agasalhada. Né? Mas olha, é tipo um roupão. Parece, é. Né? Ela diz assim, não é o meu edredor. O que era, é o que fosse. Mas o frio aqui em São Paulo, vocês não fazem ideia. Tomar banho pela manhã foi um desafio. A hora que ela foi apresentar o programa, acho que foi a hora que deu essa temperatura que você falou. Nossa, sete horas. Ah, acho que tava seis, sete graus, né? Verdade. Seis, sete graus. Gente, parece um roupão. Então, é tipo aquela manta que faz G-sharp. Isso aí. Vai zoiando assim. É o preço do condomínio do meu prédio. Tem até um... Pra mais, hein? Pra mais. Pra mais, isso. Tem até um botãozinho ali, você vê no canto. Ali tinha a marca ali, ó, no ombrinho dela. É a marquinha assim. Ah, é verdade. Ela brincou que o pinguim tava com frio, desceu até da geladeira. Gente, mas vamos combinar? Nessas horas a gente entende a Viih Tube. Tá difícil tomar banho no frio. Claro, a gente toma, lava o que tem que lavar, mas assim, a água tem que tá muito quente. Nossa, aquele é gostoso, né? Tá muito difícil. E aí, importante dizer que se tá muito frio também, sempre tempo de você fazer o quê? O quê? Dar uma aberturazinha ali no seu guarda-roupa. Ah, isso é boa. E ver se tem roupa sobrando. Ah, isso é boa. Especialmente casacos, né? Se tiver casaco, roupa de cama, toalha, roupa pra doar, essa é a hora. Vai ter muita gente precisando. Eu vi no telejornal que desconfiam, porque estavam até então investigando, que 15 pessoas morreram grandes e frio em São Paulo. Eu ia perguntar, deve ter tido óbito, porque fez muito frio. Eu sempre lembro de vocês, Serena, que a gente sempre comentava aqui, né, que a gente pensa nas pessoas de rua, né? Primeira coisa que eu penso. Eu também. Eu também, penso muito nisso, porque olha que frio. Fez muito frio. Nossa Senhora. De manhãzinho, às seis, assim que acordei, eu ia no celular e tava 4 graus. Ah, incrível. Um lugar assim ali, mais fora assim da minha casa ali. Eu acho que devia estar esse valor, essa faixa etária. Ainda bem que você tinha um lobo na sua cama pra você agarrar. Ah, tá assim? Ah, tá assim. Hoje não estava, mas esteve alguns dias, mas foi só lá me visitar. Que tá no pezinho com o pezinho ali, minha filha. Mentira. Por isso que elas estão na vibe janeirondi. Isso, Serena, vai estar nessa. Pimpinela. É, amanhã tem janeirondi os dois fazendo, mas já já a gente se conta. Vocês vão fazer um não se vá? Vamos. Amo. Vamos tentar, né? Vamos fazer, vai ser ótimo. Já já eu te conto um cenário que despencou. Ai, é pepito do céu. Ai, pecado. Tá vendo? É tragédia. É tragédia. Tadde, né, Serena? Eu amo o que a Regina vou falar. Tem um calendário ambulante. Na cabeça, assim, eu tenho impressionante. Ela marca. Ela me lembra dos meus compromissos. Segundo, você é meio estranho. Não é engraçadinho que você fala assim, Serena. Hoje é a última quarta-feira do mês, né? Você sabe direitinho as coisas, né? Eu já fico aí. É? Você também? Perdida? Eu fico perdida, Serena. Eu me perdo. Eu me perdo. Você se perde? É, bocejada gostosa. Cruzinho gostoso. Ai, esse friozinho. Ai, parece que a gente tá em casa. É, não é? Foi sem querer, gente. Alguém traz meu edredom. Vamos fazer uma fofoca sobre gente que tem muito edredom. Vamos. Tem gente que usa edredom pra gemidão. Tem gente que usa edredom pra se proteger do frio. Verdade, né? Lá, no pau e tampou. E lá deve tá frio, porque aí tá semica, né? Lá é mais frio. Gelado. Gelado, né? A gente já fez a cia pra se aquecer. No frio eu fico assim. Já dá o friozinho assim, entendeu? Ai, eu fico... A minha cara fica, sabe, assim, fechada. Você gosta, Serena, do friozinho? Detesto. Você é do calorzão, né? Detesto. Ah, eu já levanto lá, que frio, sabe assim? Sempre com a cara me enrugada. Não gosto de assim. Ah, gente, olha só. Tem que falar do pau e tampou, porque o cenário desabou. Desabou. Cenário desabou. Aí foi que o cenário desabou. De gemidão. Não, brincadeira. Tá todo musical, né? É todo musical, você viu? Onde caiu? O cenário desabou, gente. Na salinha de espera pra prova. E caiu na cabeça do Thiago, o parceiro da Thaeme, que a gente nunca sabe se chama de Thiago ou não. Porque já tiveram vários Thiago. Olha, caiu. A gente tem o vídeo ou não tem a imagem, diretor? A gente tem esses vídeos? Tem vídeo. Tudo meio solto. Tudo meio solto. E vocês não têm... Ai, olha lá, olha lá. Olha como balança, tá vendo? A parede, que a parede não é grudada na peça preta. Vem de quina, né? Olha aí. Olha, olha. Ai, gente. A gente é varda da dor de cabeça alheia, né? Olha aí. Mas você não tem notícia? Não, e tem gente que nem se levanta. Olha lá, olha lá. Não, aquele JP tá... Então vou ter que levantar, viu? Ele cortou, mano. Ele cortou. Vou ter que levantar pra ver isso. O Thiago me deixa essa cabeça embaixo do celular. Olha lá. Machucou? É o melhor. Machucou mesmo? Tem um vídeo, Zé Lina, repito, na internet rapidinho, que os meninos estão fazendo funk, né? Funk, rap, assim. Aí um deles vai e se pendura no muro, o muro cai inteiro com ele. Mas graças a Deus ele tá bem. Aí o menino tá lá embaixo, faz aquele silêncio e alguém fala, machucou, Guto? Fazer uma pirambeira. Ele caiu de uns cinco metros. Pecado. Olha só, mas é o seguinte, ele machucou. Ele cortou a cabeça, ele colocou a mão na cabeça, saiu direto do lugar. A mulher dele é Georgia. Georgia? Georgia. Georgia. Ela ficou assustada. Nossa, todos nós. E aí colocou a faixa dela como curativo na cabeça dele. Mas aí a equipe dele comentou no Twitter dizendo, ele já tá bem, já tá novamente no camarim com uma touquinha na cabeça. Não teve que ir pra prova. Ó, e foi pra prova, né? Não teve que dar ponto, nada? Que coisa, olha, não. Miga, não falaram. Se ele foi pra prova, não. Porque é ele show, né? Só o que a gente esquece. Mas acho que não. Só que eles querem que saiba, né? Ou às vezes dá aquele ponto falso, né, Cirlinha? Só pra participar da prova. Põe aquela touquinha de natação que põe agora no futebol. E vai. E vai. Se for no Masterchef, quando colocam a luva pra não sangrar... Nossa, é incrível aquilo, né? Aí ela começa a encher de sangue, assim, né? Já reparou? Nunca vi. Nunca vi. Eles põem pra não sangrar, aí fica a luva que assim... Só que... Só que sangra. Aí vai enchendo de sangue, assim, a bolsa de sangue. E mostra na TV? Às vezes aparece, né? Eu lembro de ter visto já. Também. Cadê? Eu também. Aliás, a filha do Xuxa vai participar do Masterchef. É a famosa que vai participar do Masterchef. A Isabela Scherer. Scherer. Fez malhação, namorou Fiuk. Ah, não namorou ele? Antes ou depois dele abandonar os cachorros dele. Que curioso. Eu tô querendo saber. Ele abandonou os cachorros? Não acredito, há dois anos. Tão lá, numa ONG. Levou porque falou, ah, eu tô tendo que fazer umas coisas aqui em casa. Tô muito ocupado. É, ele falou que tá fazendo por mudanças de vida. Mas que vai pegar de volta. Só tô esperando há dois anos dos cachorros. Pecado dos cachorros. Não deviam devolver. É. Se eu fosse os cachorros, eu não voltava. Fico bravo com essa história, né? Pecado. Tudo que a gente gostou do Fiuk no BBB, agora a gente desgosta. Verdade, né, Capito? Tadinho dos cachorros. Agora, Celia, sabe que hoje teve uma história que a gente comentou aqui do Diogo Nogueira com a Paola Oliveira? Foi. Né? A gente comentou da Milena, que é a ex do Diogo. Que ela talvez tivesse... Mandado em direta, direta e tal. Aquela voadora jugular. Mas ela desmentiu. Desmentiu. Falou que não, que só foi... Que não é. Mas casou bem, né, aquela história, né? A gente achou que ficou bem... Casou. Ornou muito, né? Aí a turma lá do Léo Dias falou que é o seguinte. Ela realmente teria, através da assessoria dela, conversado com a Coluna e dito que realmente não foi... Não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Que ela disse o seguinte, a assessoria dela falando. A vida da Milena já seguiu. Ela tem uma relação cordial com o ex, Diogo Nogueira, e não está preocupada com quem ele se relaciona. Eu acredito. É, eu acho que... Eu também. É que tem gente que tem relação cordial com o ex de amizade, o que é mais raro. Tem gente que tem relação cordial com o ex com distância, que é mais comum. E tem gente que odeia mesmo. Tem três categorias. E ele já namorou outras moças? Já. Verdade. Acho que ela nem se preocupa. E o nosso, o dia que ele veio cantar aqui pra Serlina, água de coco. Cervejinha. Cervejinha, água de coco, água do mar. Lembra que tinha uma coisa assim, Serlina, que nós dançamos com ele aqui? Ele veio aqui, não veio? Ele cantou pra ela. Eu já fiquei de olho nele naquele dia. Boi é bom, gente. Se lembrei aqui. O Boi é bom. Paola Oliveira. Uma salva de palmas pra você. E segundo o próprio Léo Dias, já estaria... Acho que é bom que o Heitor comentou ontem, né, Serlina, que já estaria alguns meses. Cinco meses. Cinco meses. Ah, mas ela também é maravilhosa, não, gente? Não, ela é uma das mulheres mais bonitas. Não, ela é linda, amiga, mas é que o nosso público-alvo é outro. Entendi. Entendi. O meu também, assim, de Moreira, tudo mais assim, né? Rei Cone. Fabinho. Mas maravilhosa, Paola Oliveira, continua maravilhosa. O Boi tá ótimo, o melhor acessório, o Boi bonito nesse caso. Não, é legal a Milena falar, porque realmente, se não vou, daqui a pouco crucificar a moça falando, olha... Ela não foi a Milena que soltou a indireta? Então, mas segundo ela, disse que não, que não casou. Não era. Que coincidência. Achei também, viu, Pepito? Não nego a você, meu querido. Não foi uma coincidência, o dia que vaza a coisa, a notícia, e foi lá, prendam mulheres, homens sem valor, a gente deixa pra mulher sem futuro. E a tal da música que ela botou do rapper também. Podia ter esperado uma semana pra postar. Foi muito, o timing foi... Foi. Eu vou fazer que nem minha amiga Keila Melman, interpretada por Ilanda Kaplan. Quer postar? Posta. Edmonton? Não! Não Edmonton. Verdade, verdade, um beijo pra Ilanda, querida. Daqui a pouco a gente vai revelar uma mágoa de Angélica com a Globo. Ah, é? Tá uma guada. Angélica com a Globo? Ó. Ó lá. Água de coco. Já veio. É a do marco. Ah, essa música é gostosa. Mas talvez eu viaje na semana que vem na minha roupinha de astronauta de novo. Estou planejando. Ah, é? Eu uso roupa de astronauta real, gente. Tipo, vou desmulgar de tudo. Todo encapado. Todo encapado. Põe uma roupa, o traje biológico assim, aí uma máscara e face shield. Você vai entrar em férias, não? No feriado? Não, é 15 a 9, é feriado, mas não é feriado no Recife. É só São Paulo. Eu perdi meu RG e eu preciso fazer meu RG novo, só que meu RG, número é de Recife. Se eu fizer aqui, muda o número, então é melhor ir para o Recife fazer lá. Muda tudo. Ah, já aproveita e vê a família. Ah, então, é isso. Aí eu vejo eles na sexta, vou me testar antes, vou com minha roupa biológica. Já tomei a primeira dose da minha casa, todo mundo tá vacinado também. Ah, que bom, né? É revolução constitucionalista, é só São Paulo. É verdade, né, Celida? Eu vou aproveitar e fazer meu RG. Mas a Angélica tem mágoas. Tem uma revolução dentro dela. Com a Globo. Com a Globo. Com a Globo. Porque ela diz que quando ela fazia o Stars... O que era o Stars? O Stars era o programa dela chamado Estrelas. Exato. Olha, tô sabendo. Sábado da tarde? Sábado da tarde. Quando ela fazia o programa dela, Estrelas, a Globo não deixou ela entrevistar uma pessoa. E não era qualquer pessoa, Regina Vopato. Era uma pessoa, assim... Que ela fazia questão. Classe A. É. A. A, 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 a. Que a Serlina adora. E esteve lá já, com ela. Teve várias vezes. Há muito tempo. Há muito tempo. Sim, há muito tempo. Há muito tempo. Mas teve, né? Eu errei. Não, porque eu tô me morrendo. Eu tô me morrendo. Ela morreu. Aqui um combinadinho entre nós, senão fica aparecendo aqui. É. Teve... Ah, é verdade. Teve lá com ela, gente, mesa branca. Entendeu? Maritalia da... Entendi. Maritalia da... A. Há muito tempo. Há muito tempo. A gente tá falando, a gente não falou o nome, né, gente? Ébica Margo. Ébica Margo. Ah, sim. Olá. A Angélica falou que, olha, ela vai ter um programa na HBO Max, né? Nesse streaming aí na entrevista coletiva. Ela disse, entrevistei todo mundo que queria, só não entrevistei a Hebe, porque a Globo não deixou. Aí você veja, por conta de uma mesquinharia, a gente perdeu esse encontro que teria sido lindo. Pois é. É. E ela falou, olha que loucura. Todo mundo perdeu. É a maior tristeza da minha vida. Acredito. E olha que ironia do destino. A Globo, que hoje em dia, passa o seriado da Hebe. Tô te contar, viu? E ainda criticou, viu? Falou, olha, é uma frustração a Globo não liberar. Uma bobagem esse negócio de não liberar as pessoas, gente. Pelo amor de Deus. Agora ela pode vir até aqui, né, Angélica? Você daí de biomark, você não é da Globo, pode vir. Concordo. Concordo. Porque a Serena falou, bem, são encontros que marcam a TV, né? Não é a Ebi sorda, não é ela. É para o negócio, televisão. Teria sido muito interessante. Os telespectadores, é todos nós, né? São encontros tão lindos. Tem gente que faz revoluções nos bastidores. Tem gente, por exemplo, que mesmo que não consiga a liberação, planeja e invadir programas. Aparece ali. Eu lembro do Bruno Galhaço. Na plateia, fiz o programa quando a mulher dele estava. Aí o povo só dizia, ai, o Bruno tá ali, não pode aparecer por causa do contrato. Mas o Bruno Galhaço tá aqui. Você tá brincando. Lembro. E aí tem gente que planeja invadir programas, né? Nesse exato momento em que a gente tá aqui, tem alguém traçando um plano de invadir o programa do Ratinho. Quem é, hein? Você. Eu? Vai invadir o programa do Ratinho? Ah, Virgina. Ela vai participar? Vou participar, Serena. Nós estamos tentando. Qual? O 10 ou a Mirna. Eu quero cantar. Ela quer ser caloura. Mas não é como jurada, é como caloura? Não, caloura, não. Não quero ir com a turma. Ah, mas pode ir. Eu acho que pode, né? Claro que pode. A Krausser já tá vendo. Claro que pode. Porque depois eu quero me lançar como cantora, sabe? Vai ser o primeiro passo. Isso. Não, se lançar, você já se lançou. Você precisa apresentar um novo trabalho. Boa. Ah, vai ser um novo trabalho. Eu tenho que tomar renovado, porque os cinco patinhos já foi um sucesso. Ué, que bacanudo ficou na mente das pessoas. Mas agora com essa coisa de fazer com o Lion. Qual que você vai fazer? Em plan. Qual que será que eu faço? Pode ser sem o Patinhos Remix. Não, mas é só a tia ou é a tia e o Leão? Não, é só a tia. Só a tia vai falar. É só a eu. Só a eu. Eu vou pensar. Eu vou pensar ainda que eu vou cantar. Mas tem que ser uma música bonitinha, assim. Bonitinha. Bonitinha. E aí depois, sei lá. Ah, porque essa coisa de cantar com o Lion me deu assim. Por que você não canta aquela do Giliard? É a sua cara. Qual? Essa do... Retorce, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era a Puga ou se era o Percevejo. Essa é bonitinha. E continua na zona rural, já que você tá dos cinco patinhos. É o Percevejo. Agora vai pra Puga e o Percevejo. É verdade. Muito bonitinha. Essa é a Elisângela, achei muito graciosa também. Da Pimpinela. Ah, mas é que da Pimpinela eu preciso de dois. Ah, mas eu faria os dois, sabia? Se pudesse. Ah, mas o Marquito fosse vivo, ele era seu par ideal. O Marquito? O Marquito foi vivo. Ah, não, foi o Rodela que morreu, gente. Ai, que garfo. Ai, Cláudio. Ai, você viu? Foi o Cláudio. Ela morreu, Cláudio. Ô, gente, tá vendo o que é o karma? Eu zoei tanto esse momento da Claudete, Troiana, e veio a Galó. Mas a gente veio ao mundo pra pagar a língua, né? Desculpa, Marquito, eu confundi com o Rodela. E olha como as coisas são. Olha, depois eu compro. Porque a bomba de hoje era isso, mas... Tá vendo? Ficou no inconsciente. Ficou, olha aqui. Ficou no ar. Caiu. Ai, gente, me perdoa. Não podem esquecer que Claudete passou por aqui. Sim, muito querida. Me perdoa, gente. Me perdoa. Então, Marquito, tá vivo. Tá vivo, eu confundi com o Rodela. Beijo, Marquito. Beijo, Marquito. Perdão. Beijo, saúde, vida longa. Vem embora, que eu descobri que você tá vivo, Marquito. Ai, boa. Faz com a tia. Vou levar ele. Vou ver se eu faço. Tem que beijar no fim. Ai, meu Deus. Tem que beijar no fim. E aí, Isis de Oliveira, hein? Beijar no fim, vou levar o Nunes comigo, que eu vi que o Nunes já chegou ali. Então, já que você tá falando de Nunes, fala de Nunes. O que é que você tem a ver com a Isis de Oliveira? Tem a ver com a beleza dela. Não, tem outra coisa que acontece com vocês duas. Tem a ver que ela foi sucesso nos anos 70 e 80. Mas, tem uma outra coisa que tem a ver com Nunes. Tem a ver que ela recebe muitos Nunes. Ah, é? No Instagram, ela falou. Ah, é? É. Ela recebe muitos Nudes no Instagram. E se queixou disso que ela falou, Serena, que aí ela paga e bloqueia a pessoa. Ela não pediu? Isso que eu pensei. Tá certíssimo, né? Não é solicitado? Não é solicitado. Nude solicitado só é bom quando é crush. Não é? Nude não solicitado só é bom quando é crush. Quando é alguém que você já queria ver, tem uma curiosidade, acha bonito. Ah, é agressivo, né? Se abrir a dispara. Mas, no geral, não. É, no geral, não. Depende, né? Tem uns que dá vontade de rir. Tem gente que não reclama. Tem gente que gosta. Tá fazendo nada, vê, julga. Não tem problema, não, gente. Manda. Essa história de Nudes é sempre controverso. O que foi que você falou? Às vezes dá vergonha, a gente não dá vontade de rir. Dá vergonha. Eu falei, é agressivo, a gente não dá vontade de rir. Leão Lobo falou que não bloqueia, que ele gosta. É bom matar a curiosidade, você manda lá a pessoa. Você tá, tá, não dizia, borocochô. Pronto. Recebe o Nudes e já vê. Ah, vira a cadeira, não vira a cadeira. Ah, legal. Vira a cadeira, é ótimo. Mas ela tá fazendo o quê? Então, Celina, ela... Ai, como era linda. Nossa. Ai, como era linda. Aquele cabelinho dela, todo crespinho. Ai, eu acho ela maravilhosa. Ela falou que ela saiu da Globo e... Quando ela saiu mesmo? Anos de 90. 90, depois de se desentender com o diretor lá. Eu não sabia disso. Ai, que coisa. Você sabe dessa história, Fê? Eu não sei dessa história, mas eu imagino quem é o diretor. Porque tinha um diretor, já cantou pra subir. Falecido. Aí era bravo, humilhava todo mundo. Quem era? Marquita. Eu chamava... Tem que falar, assim, com responsabilidade social, sabe? Não vai com a família processa. Não, e também porque o sujeito... Não tá aqui pra se defender. É, é. Verdade. Ela que foi, né? Fez lá, Rock Santeiro, que foi um ícone, né? Foi. Ela era a dona da... Ela era a dançarina da boate junto com a Cláudia Raia. Isso mesmo. Junto com a Ninon. Ninon, é. Mas falou que saiu mesmo por causa desse... Olha ela, hoje em dia. Tá bonita, gente. Tá, lógico que tá. Tá bonita. Ela tá com 70 anos. Não gostei da boca. Então, era isso que eu ia falar. Ela deu uma preenchida. Eu não gostei da boca. Deu uma preenchida. Deu uma exageradinha, né? Mas, Regina, às vezes a gente acabou de preencher e faz a foto. Aí depois voltou na mão. É isso mesmo. É assim que funciona. Mas é que bonita. Continua os mesmos olhos, lindos demais. E ela falou o seguinte rapidamente. Eu não era musa nenhuma. Primeiro porque eu não acreditava nisso. E se você não acredita, não mostra que é. Eu já era conhecida como modelo, mas na televisão tive que começar do zero. Ai, que legal, né? Ela... Esse depoimento dela. Na volta, quando a gente for pra mesa, segunda mesa, porque vou eu hoje, tá? Ah, é salgadinho. Salgadinho de festa. Ah. Ah, é salgadinho de festa. Ah, é salgadinho de festa. Ah, é salgadinho de festa.